Música Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. O corpo da menina Kathleen Kawane, assassinada aqui em Patos pelo padrasto, continua no NUMOL. O padrasto e a mãe alegam que perderam os documentos da criança e por isso o corpo ainda não pôde ser liberado para o velório. Eu vou conversar agora com a Dinorah Araújo, que é presidente do Conselho Tutelar Norte do município. Dinorah, como é que o município está auxiliando para resolver essa situação e finalmente o corpo dessa criança ser liberado? É uma situação que a gente não queria estar aqui, é uma tragédia muito grande, onde chocou a cidade. Os conselheiros procuraram o Conselho Tutelar da cidade, que eles são de Santa Luzia do Maranhão. Para que os conselheiros de lá requisitassem essa documentação para que facilitasse a liberação dessa criança. Então a prefeitura ajudou no velório e a cidade de lá está fazendo o translado. Hoje a gente está esperando ele chegar, a tia e o pessoal do velório lá está vindo para cá e a gente está aguardando ele chegar aqui para a gente acompanhar e trazer a documentação para poder ser liberada essa criança. Quem são os familiares que estão vindo lá do Maranhão? Está vindo, segundo a informação, está vindo uma tia e um motorista, lá da funerária de Santa Luzia. Então quer dizer que quando chegar essa documentação o corpo vai ser liberado e a criança vai ser levada para a cidade Santa Luzia do Maranhão? Isso, a gente está só aguardando chegar para poder liberar, para poder a família levar, fazer o translado até Santa Luzia do Maranhão. Então não vai ter velório aqui em Patos, o corpo da criança vai ser diretamente levado? Não, não vai ter velório, a família vai levar para ter um enterro digno, não é isso? E também pessoal, quero aqui deixar a minha indignação, a gente está muito abalado com essa situação porque a gente somos conselheiros tutelar, mas a gente somos mães, somos pais também dos nossos filhos. É uma situação que nos deixou muito abalado e queria também aproveitar e pedir à população que denuncie, denuncie essa situação, quantas kétlins não tem na nossa cidade, não é isso? E outra, quero também deixar aqui que nenhum momento o Conselho Tutelar recebeu nenhuma notícia, nenhuma denúncia em relação a essa criança. Se muitos ligaram para a rádio falando, ah, eu vi fazer isso, e por que você não denunciou? Você também pode ser omisso porque você viu e não denunciou. Poderia sim, a família está vindo hoje buscar ela viva, porque no momento de uma situação dessa que a gente recebe a denúncia, a gente retira da situação de risco e entrega a família extensa. Então eu peço aqui que denuncie, procure a polícia, procure o Conselho Tutelar, que a gente está trabalhando 365 dias do ano, a gente não tem folga, para que a gente possa tentar combater e defender esses direitos das nossas crianças e adolescentes. E peço aqui a todos, gente, não deixe de ligar, denuncie, procure nossos telefones, nossos telefones estão espalhados na cidade inteira, nas rádios, no batalhão, nos hospitais, e denuncie. Ok, Dinorah, muito obrigada. Então essas são as informações que nós temos, provavelmente hoje o corpo vai ser liberado, para ser conduzido até a cidade de origem da pequena Kathleen, que é Santa Luzia do Maranhão. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, telefone 3421-7233.